Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui numa sala comercial onde eu vivia um ar-condicionado que estava com baixo rendimento o equipamento praticamente não gelava aqui é um equipamento da Itachi que ele é um tipo de condensadora diferente geralmente a condensadora dos split, elas são a A onde tem o ventilador, a serpentina que troca o calor no caso aqui, ela é uma condensadora a água ela tem um trocador tube em tube e o prédio disponibiliza a água de condensação ele tem uma torre de esfriamento lá em cima do prédio e ele abombeia essa água para as salas aqui ó, fica a unidade evaporadora no caso aqui é uma evaporadora duto mas pode ser raioal, pode ser teto, cassete existe condensadora desse tipo para outro tipo de evaporadora aqui está evaporadora, é duto e aí o duto está interligado ali e sai as grelinhas ó, os difusores onde sai o ar e aqui dentro do banheiro ó, aqui é um banheiro ó dentro do banheiro fica a unidade condensadora aí é um split normal ó lá, as válvulas de serviço você faz vácuo, coloca gás igualzinho e aqui tem esses dois tubos que é a entrada e saída de água aqui entra a água ó, aqui ó, aqui que entra né aqui, aqui entra e aqui sai a água aí ele troca calor com a condensadora que é tubo em tube deixa eu mostrar ali também ó, ali na entrada da sala ela tem a entrada da água, ela tem os registros e do lado ali ó, ele tem o filtro Y e tem um fluxo outro estado ali, caso falte água, ele desama a máquina e nesse outro aqui é o manômetro, eu tenho um manômetro de pressão de água e no caso aqui o problema foi o filtro Y vou mostrar pra vocês aí como é que ele tava na hora que eu desmontei na entrada da água tem esse filtro Y pra segurar qualquer impureza que venha a vir na água aí você tira uma tampinha e tem essa telinha e olha como é que tá a telinha entupido e aí não passa a água, aí a condensadora não troca calor aí o jeito é lavar veja, a água corrente e tirar todas as sujeirinhas que tava impedindo da água passar aí depois de limpa eu vou montar ele no local aqui ó dá um potinho de água pra segurar e aí eu monto de volta aqui ó aí na hora que eu conectei o manifold eu vi que a pressão de trabalho tava bem alta um aparelho geralmente que trabalha com 410A ele trabalha em média vai 120, 150 e no caso aqui ele tava a mais de 200 pressão bem alta e o equipamento de rendimento aí eu fui ver era simplesmente o filtrinho lá do filtro Y a telinha né, tava entupida tirei, lavei e o equipamento voltou a gelar aqui o cliente tava bem chateada com a situação porque aqui é um prédio comercial e chegava o paciente e reclamava do do calor e vieram várias pessoas e ninguém resolveu mas ainda bem que era só o filtro sujo e problema resolvido beleza? espero que tenha gostado do vídeo se você gostou deixa aquele like aí e se você não tá inscrito se inscreva no nosso canal obrigado pessoal até mais